Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira na Serra do BNH, em Barracão. Se envolveram um VW Gol e um Ford Fusion. Com o impacto da colisão, o Gol acabou caindo em uma ribanceira à margem da rodovia. Nele estava apenas a condutora. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros tiveram bastante dificuldade em realizar o socorro. Após desencarcerar a vítima, foi precisa a utilização de uma corda para retirá-la da ribanceira. Ela foi levada ao hospital de Dionísio Serqueira pela equipe do SAMU com ferimentos. O condutor do Ford Fusion não se feriu. A ocorrência contou com o apoio da equipe da Polícia Militar, que controlou o trânsito no local e acionou a Polícia Rodoviária Federal.